Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Ao contrário, o período eleitoral deve nos servir de lembrança do quão importante é cultivar os valores do constitucionalismo democrático com a fiscalização de seu cumprimento de outono. É imperioso que não ouvidemos que, entre lutas e barricadas, vivemos um Brasil democrático e vivemos um Estado de direito, no qual podemos expressar nossas divergências livremente, sem medo de censuras ou retaliações. Nesse cenário, o império da lei, a agidez do texto constitucional brasileiro e a liberdade de imprensa reclamam estar acima de qualquer que seja o resultado das eleições.